Eu tô aqui com um mapa mental que eu criei agora há pouco, quando eu tô revisando a matéria de matemática do ensino médio. E se você viu o meu vídeo sobre o meu método atual de estudo, eu acho que é método poderoso de estudo que eu coloquei de título, vai ficar, vai aparecer o cardzinho aí, você clica se você ainda não viu. Lá eu explico mais ou menos como eu tô aprendendo a maioria das coisas que eu estudo. E aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre a captura da informação. No próximo vídeo eu vou explicar como eu faço pra mandar essa informação pra memória de longo prazo. Então a captura da informação vai funcionar assim, você tá lá vendo o conteúdo, tá lá na sua aula, ou tá no vídeo aula aqui do YouTube, ou você lê o livro, aí você vai pegar a informação e vai capturar ela por um mapa mental. Como assim? Você pega a informação, por exemplo, eu tô estudando potenciação e exponenciação, beleza. Aí tem a informação principal no meio da folha, que é potenciação e exponenciação. A definição, aí eu começo a explicar a definição, blá blá blá, blá blá blá, definição, beleza. Isso daqui você vai fazer depois de você ter entendido. Como assim? O cara foi lá e falou, a definição de potenciação é o quê? Eu vou ter um número elevado a um outro, ok? Esse número que vai ser elevado, ele na verdade, na verdade, tá sendo multiplicado por essa quantidade de vezes aqui. Então, aqui eu tenho A na N, mas esse canal não é de matemática, beleza. Aí ele deu a explicação, eu entendi a explicação, você tem que ter entendido, aí depois você anota, ok? Então, fica certo isso. Depois que você entende, você anota, beleza. Você captura a informação assim, por que que fica tão, em vez de anotar em folhas, em folhas de caderno, você coloca assim no mapa mental e fica tão conciso, porque não é toda a informação que eu vi no vídeo, tipo uma aula de 45 minutos, não é todo o 45 minutos que eu anoto. Eu anoto somente aquilo que eu entendi e aquilo que é necessário para mim. Por exemplo, a definição é necessária, aqui a explicação dessa definição, para que eu entenda, digamos que eu esqueça essa definição, aí eu posso ir por todo esse caminho aqui, e aí, depois disso aqui, aí eu capturo a informação, está tudo aqui, as partes importantes do vídeo, ok? E aí, logo depois, vai ter a passagem dessa informação que foi capturada aqui, contida aqui nesse papel, para um flashcard, que vai ser a próxima aula. Os flashcards, não era para me inscrever aqui, mas só para flashcards. Na próxima aula, eu vou estar no computador, te mostrando o meu flashcard, e o que eu uso para passar essa informação que eu capturei, para a memória de longo prazo. Até o próximo vídeo!